Música Olá meus amigos telespectadores da TV Assembleia, tudo bem com vocês? Pois é, continuamos aí na torcida para que as coisas se resolvam, para que o futebol do Rio do Norte, mesmo com paralisação, não seja prejudicado, para que a BC e a América possam disputar as competições nacionais, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, para que os clubes possam sair dessa pindaíba. Eu estava vendo alguns tweets do meu colega de TV Assembleia, Malik Najib, e a gente fica estarecido ao lembrar a situação caótica financeira do ABC Futebol Clube. Como está complicado dirigir o ABC Futebol Clube. Por isso, me colocando no lugar do presidente Ibiramax, eu compreendo muito a sua agonia. E é uma agonia de todos que fazem o futebol do Rio do Norte, que nos últimos anos tem tido uma queda assustadora, em todos os sentidos. Técnica, sabe, monetária, de emulação, de presença de público, enfim. É uma queda que nos faz pensar o seguinte. Por que é que os dirigentes do nosso futebol, gestores do nosso estado, gestores das nossas cidades, não se sentam para conversar sobre transformações que o futebol do nosso estado precisa passar? É muito triste ver a omissão de todos, entrando e saindo, as mesmas ladainhas, as mesmas contratações, os mesmos erros repetidos, o futebol do Rio do Norte na quarta divisão. Esse é um assunto que precisa realmente ser revisto. Mas, meus amigos, eu queria tratar com vocês também de um... Eu testemunhei ontem, via ESPN, uma reunião do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Sabe de que eu me lembrei? Me lembrei de Ricardão Terra Teixeira, mas não tem diferença nenhuma. Me lembrei também, sabe de que? Daqueles ditadores de republiqueta. Me lembrei também, sabe, dos sabujos, que normalmente acompanham os presidentes, os governadores, os prefeitos. Sabe aqueles bajuladores bem sabujos mesmo, que concordam com tudo que o mestre só faz balançar a cabeça e aplaude? O Rogério Caboclo dizendo que se o futebol do Brasil parar, os clubes estão... Aí soltou um palavrão, coisa ridícula para um presidente de uma confederação brasileira de futebol. Mais ridícula ainda a posição omissa, covarde, de quase todos os dirigentes que participaram da reunião, balançando a cabeça e concordando com tudo. O Rogério Caboclo disse que o futebol não para, e só para se ele quiser. E não vai... não se importa com... se governador, não sei da onde, prefeito de São Nunca, de céu contrário, o futebol continua, mesmo que as mortes dobrem a esse número assustador que já estamos registrando todos os dias. É um pouco o caso, é o negacionismo, é a tristeza de ver pessoas que só enxergam, absolutamente só enxergam o lucro, o dinheiro, a vantagem, em detrimento do que nós temos de mais importante, que é a vida. A CBF, o futebol do Brasil, não mereciam o Rogério Caboclo. As nossas federações, os nossos clubes, não mereciam a maioria dos dirigentes que nós temos. É por isso que o futebol do Brasil, assim como o futebol do Rio Grande do Norte, está caminhando para o fundo do poço. O futebol do Brasil deixou de ser referência mundial, faz tempo. O futebol do Brasil está deixando de ser referência, meus amigos, até na América do Sul. É uma triste constatação. Um grande abraço a todos vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho